Ponto smartphone bom e você comprando smartphone caro, pare de comprar smartphones caros! Quem dera fosse isso, né? Assim, tipo, tem todo mundo com tanta grana que você tem que chegar e falar Pare de gastar dinheiro! Ah, você tem dinheiro demais, você tá gastando muito! A gente sabe que não é assim, mas tem muita gente que, quando vai buscar um celular, busca itens e coisas que estão em aparelhos mais acessíveis. Recentemente aqui no canal, eu fiz uma lista pensando pra quem tá ferrado de grana, comprar um celular até mil. Ouso dizer que essa pessoa tá ferrada de verdade. Não tem nada, nada, que seja muito abaixo de mil. É sempre em torno de mil. Só que depois que você passa essa barreira e fala, eu vou pegar um celular de até mil e quinhentos. É impressionante! Como de mil a mil e quinhentos, os celulares são tão bons, tão bons que você fala, quando eu ia comprar celular, dez anos atrás, não era fácil, como é hoje, levar uma coisa de boa qualidade pra casa. É um problema, ele é mais caro que um salário mínimo. Salário mínimo é R$ 1.412. Nenhum celular, sob nenhuma hipótese, devia ter que custar isso pra ele simplesmente prestar. Então, é absurdamente sério você comprometer, tipo, 10% da tua renda mensal, por quase um ano, só pra você ter direito ao mínimo. Não é legal isso, não é normal. Mas, querendo ou não, existem celulares mais caros. Se você pesquisar agora quanto tá um iPhone 16 comum, sem ser o Pro Max, você cai da cadeira. Se você buscar quanto que é um Galaxy Fold 6, você cai da cadeira ainda mais forte, porque ele é muito mais caro que um iPhone. Nunca imaginei que eu ia falar essa frase, mas enfim. Celulares muito caros não necessariamente oferecem coisas melhores. E aqui no canal, alguém poderia dizer que, você sabe, esses comentários falsos que vêm o tempo todo. O pessoal tentando beitar, né? Que aqui o pessoal tem condição, aqui o pessoal só compra coisa top de linha, blá blá blá. Se fosse verdade, o interessante seria fazer você comprar só Galaxy Fold. Porque daí a comissão que teria em qualquer venda, qualquer link, que seja Apple, seja Samsung, seja AliExpress, AliExpress, faria muito sentido pra esses links afiliados que tem no Canaltech Ofertas, lá a gente marca. Existe uma comissão, existe um sistema de afiliado nos links. É esse o propósito, o Canaltech Ofertas é tudo transparente. Se não o fosse, eu ia falar lá, só presta comprar iPhone 16 Pro Max. Só presta comprar Galaxy Fold, porque aí a comissão é maior. Nunca disse isso aqui no canal. E é o que o pessoal mais acusa. Então vamos lá, para o Pare de Comprar Smartphones Caros. E não esquece, escolhe uma playlist aqui do Canaltech, pode ser no seu celular também, da Play, deixa lá, porque isso mostra pro YouTube que você quer ver mais vídeos aqui do Canaltech. Tchau, tchau. A nossa análise objetiva disso veio quando a gente montou a lista de R$ 1.500, R$ 2.000. O que começa a acontecer é, a gente percebeu que os modelos de processadores dos celulares Android, quando eles estão indo dos R$ 1.500 para os R$ 2.000, não muda tanto assim. Você encontra muito processador de geração nova, muito. Só que tem uma diferença muito grande entre uma geração nova e, de fato, uma coisa nova. Vou dar um exemplo. Quando a gente pega um processador legal de computador, uma placa de vídeo legal de um computador, você joga os seus jogos maravilhosamente bem. É a placa do ano. É a placa 999. Só que no ano seguinte, lançam a segunda geração da sua placa 999. E o que a gente descobre? Que ela vai ganhar um novo nome. 888. Pera, pera, pera. Eles pegaram a placa topo de linha do ano passado e colocaram como a placa intermediária desse ano? Sim, é a mesma placa. Então, você pagou muito caro nesse ano, você pode pagar um pouquinho menos caro no ano seguinte para levar ela porque tem coisa melhor. Entendi. Essa frase explica todo esse vídeo. Você tinha o melhor do mundo no ano passado. Esse ano, lançaram algo ainda mais legal. Você deixou de ter o melhor do mundo na sua mão? Pause o vídeo e responda. O que acontece, e acabou de acontecer na verdade, eu vi uma pessoa próximo a nós aqui do canal comprando um Galaxy S23, um Samsung Galaxy S23 por R$2.600. Você sabe quanto está um Galaxy S24? Nossa edição vai colocar aqui atrás o Canaltech Ofertas. Está aí o link, canaltechofertas.com.br A gente sempre passa o link aí, está aqui, link de ofertas. Quando a gente acessa no Canaltech Ofertas, fica claro e nítido que tudo que era bom e do melhor no ano passado continua a venda, continua de boa. Vou dar um exemplo ótimo. Você vê os Galaxy S24 com Galaxy AI. Foi o grande lançamento da Samsung desse ano de 2024. O pessoal comprou o S24 Ultra porque tinha Galaxy AI. Adivinha? Chegou no S23 Ultra. O pessoal falou, vou comprar no S23 Ultra porque tem Galaxy AI. Adivinha? Chegou no Galaxy S23 de R$2.600. Nossa, então o pessoal vai comprar. Chegou nos Galaxy S23, FI... Enfim, foi embora. Eu nem sei mais onde está a Galaxy AI. Ela foi para quase tudo de dispositivo que podia atualizar. Atualizou. A Samsung atualizou a rodo a linha dela. Então a mensagem é, pera. Eu não preciso comprar o melhor para eu ter acesso. Eu posso comprar o que eu posso pagar. Você consegue levar coisa muito boa para casa. Muito boa. Se você não comprar o do ano. Pare de comprar smartphones caros só porque eles são smartphones do ano. Ó, a Samsung começou no S24 a atualizar por sete anos os telefones dela. Ou seja, você pode comprar em 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. Cinco, seis, sete. Você consegue imaginar, daqui a dois anos, quanto vai estar um Galaxy S24? E ainda vai restar quanto tempo de updates de verdade para ele? Conseguem compreender a grandeza dessa informação? A própria Apple não descontinua os iPhones de um dia para o outro. Ela mantém eles muito tempo vendendo. A Apple está lançando agora, nos iPhones 16, uma das melhores linhas que eles já fizeram. O pessoal tem a mania do iPhone de vitrine, que não existe, tá? Vai ter um vídeo aqui do canal sobre o iPhone de vitrine não existir, tá bom? Fiquem tranquilos, tá? Que quantidade de vitrine é essa que está vendendo o iPhone 11, que parou de ser fabricada há tantos anos e continua tendo a rodo no mercado, né? É interessante. Tem 15 vitrines para cada cidadão no Brasil, né? Interessante, estranho isso, muito curioso. Esse é o telefone, para quem está com qualquer iPhone ou quiser trocar para iPhone em algum momento, ficar de olho da Apple continuar vendendo ele. Vai lançar o 17, esse 16 vai estar lá. Vai lançar o 18, esse 16 vai estar lá. Ele é um telefone que atende o requisito mínimo da geração de Galaxy S24, de Apple Intelligence. E ele vai continuar a venda com suporte por muitos anos. Quando lançar o 17, esse 16 não vai deixar de ser bom. O 18, o 16 não vai deixar de ser bom. Hoje é surpreendente que ele supera em algumas coisas até o 15 Pro Max. Você fala, pera, o 16 base? O 16 comum? Esse tipo de estudo, esse tipo de percepção, de saber esperar para poder comprar com o melhor preço, é essencial para quem quer levar uma coisa muito boa, pagando o preço que ela realmente vale. Quer um exemplo simples? Teve um vídeo de dobráveis aqui no Canaltech que foi gravado há uns 2, 3 dias atrás. Ele era sobre o Galaxy Fold 5 custando 4 mil reais. 4.600, se eu não me engano. Ele foi lançado por 12. 12 mil reais. 4,5. Que seja 5 mil reais. Conseguem pegar o lance de analisar o mercado e acompanhar? Mais do que isso, de não ter fogo no... De ficar trocando celular toda hora, que não precisa, porque quem tem um S23 Ultra claramente tem um celular perfeito para 2024 e perfeito para 2025, a menos que a pessoa realmente queira ficar com o mais moderno pelo fato de estar com o mais moderno, beleza, fácil de entender. Mas há necessidade nenhuma de trocar. Nenhuma. E a pessoa tem que saber que não há necessidade. É importante isso. Ah, mas eu vou fazer mesmo assim. Tranquilo. Não tem nenhum problema. Pode ser feito, mas não precisa. Ante tudo isso e toda essa análise, pare de comprar smartphones caros. Não porque você tem dinheiro pra caramba e não consegue parar de comprar. Não, não, não. Às vezes você está pagando mais caro desnecessariamente. Há opção. Mais uma vez, Canaltech Ofertas. Toda vez a gente fala disso no canal. Toda vez. Sempre tem. Novamente, teve o Galaxy S23 por 2.600 reais. Novo, da fábrica, na caixa, original, um ano de garantia. Ninguém mexeu. Não é um celular sambado, zoado ali que está jogado. Não, é novo, com garantia. Zero, com nota fiscal. Não pague caro em smartphone, tá bom? Eu sou o Dano Ponte, esse é o Canaltech. Inscreva-se aqui se não for inscrito. Deixe seus comentários. E até a próxima. Até a próxima.